Boa tarde pessoal, belezinha? Vamos ligar ar-condicionado, que nesse aqui a gente tem direito até de ligar ar-condicionado, né? Pessoal, eu tô dentro da SW do Lisandro, fazendo um teste, tá? Ela fez motor com a gente há pouco tempo, chegou na oficina oscilando hoje. Com freio pra regular, óleo pra trocar, trivial, né? Vamos verificar a oscilação do carro. A oscilação do carro era a sonda, pessoal, tá? Pegamos com a canetinha de polaridade lá que o nosso amigo Denilson deu pra gente. E agora nós estamos fazendo aqui nela um teste de rua. Ela tinha barulho na suspensão, nós damos uma reapertada, tá? E o Lisandro vem de Santos pra fazer revisão nesse carro. E o problema do Lisandro é assim, como ele vem de longe, né? Ele fica aguardando o carro ficar pronto. Então, quanto mais rápido a gente acabar o carro e devolver pra ele, melhor. Depois do reaperto da suspensão, ficou bom o carro. Nós fizemos a troca de fluido, medimos com a caneta também. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, tá? Como se testa o fluido de freio do carro, certo? E tá aí, ó. O SW98 GLX Andando perfeitinho. Foi feita a caixa de fusível dela também há pouco tempo. Queria dizer pra vocês aí que tem esses carrinhos que gosta dele, quer manter eles inteiros. Cuidado. Onde matar esses carrinhos pra ter caixa de fusível aí. Tem um dos pessoal aí, bem, picareta, tá? Puxa a fio de lá pra cá, puxa a fio daqui pra ali. Quando nós pegamos a outra lá com um módulo, substituíram o módulo, colocaram nela um módulo que não funciona. Daí o cara começa a culpa a MAF, culpa isso, culpa aquilo. E quando você vai ver, chicote não tá feito, não tem nada feito no carro. Simplesmente foi trocado o módulo. Escondido o resto com fita, tá? Então, estamos com esse W aqui, ó, rodando bem. Bem pra caramba. O freio traseiro dessa SW já foi modificado, tá? Ela tá usando o freio traseiro do Fiesta. Aquele Fiesta a partir de 2002. Nós fizemos hoje a abertura do tambor, né? Abrimos o tambor, limpamos o sistema e fizemos o ajuste do freio. Rapidinho, sem dor de cabeça, tá? Sem ficar com problema de barulho e enrolamento depois, porque o enrolamento do Fiesta é blindado, traseiro. E é uma coisa que eu recomendo muito pra vocês e o freio dela muda pra caramba, tá, pessoal? Fica bem melhor. Ah, Bira, mas tirar um tambor pra pôr outro? É. Tirar um tambor pra pôr outro. Você sabe por quê? Porque o Fiesta, o sistema do Fiesta já é um sistema mais moderno, tá, pessoal? Então, tudo que foi lançado após o ano do carro, é bom você pensar como um upgrade pro carro, tá? Agora, você pegar um carro desse daqui, 98, e você instalar um sistema de freio a disco de 94, que é o caso que fazem com os freios do XR3, isso não é um upgrade, é downgrade. Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê que isso é um downgrade, tá? Você não está atualizando o carro, você está desatualizando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês em um vídeo isso porquê. Quando falam de colocar sistema disco no carro, eu falo, coloca o sistema do Escort. Por que o sistema do Escort? Do Escort não, coloca o sistema do Focus. Por que o sistema do Focus? Porque é um sistema mais moderno, tá? É um sistema onde você puxa o freio de mão com o carro em movimento, ele não trava as rodas traseiras do carro e o carro para gradativamente, tá? Mas o que que isso traz de interessante, Bia? Nada. Você tem um sistema de freio de mão mais eficiente, um sistema de freio de estacionamento, certo? Muito mais eficiente, que quando você aciona a alavanca, pode estar a velocidade que for, as suas rodas traseiras não vão arrastar, porque ele é feito pra isso, pra não deixar arrastar as rodas traseiras, tá? Então você acaba tendo aí como uma opção de parada de freio de emergência. Mas de que Focus que é esse freio? Focus guia, tá pessoal? Acima do ano 2002, já tem esse sistema disco. Ah, mas tem ABS, como é que faz? Não tem problema, só tirar o ABS, só tirar ali o sensorzinho, certo? Que tá tudo resolvido, sem dor de cabeça, sem muita, sem muita, como que eu falo assim, não tem praticamente adaptações grandes a serem feitas, tá? E o freio do carro fica perfeito, tá pessoal? Então, pensa antes de falar, eu vou fazer, quando você vai falar, eu vou fazer um upgrade, veja se a peça que você está colocando no carro não vai acabar se tornando um downgrade, ou seja, você em vez de melhorar, vai piorar a situação, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo até aqui, né? Tô dando uma volta de SW conversando com vocês, tá? Quer ficar por dentro do que ocorre no mundo da mecânica, se inscrevam no canal e não esqueçam de dar o joinha aí, que ajuda a gente a produzir conteúdo pra vocês, beleza? Um abração!